A polícia prendeu uma quadrilha especializada em roubo e desmanche de veículos. Os quatro homens foram presos em flagrante quando tiravam peças de um carro roubado no quintal de uma casa no Beco Esperança, Coroado 3, Zona Leste de Manaus. No local, a polícia também encontrou porções de drogas. Durante a ação, um adolescente foi apreendido. O reajuste no valor das mensalidades escolares, particulares, deixou os pais preocupados. Porque, além dos gastos, com a mensalidade ainda tem o material escolar, o uniforme e outras despesas. Em média, o reajuste pode chegar até 15%. E segundo o Sindicato das Escolas Particulares do Amazonas, não há limite estabelecido por lei para o aumento. De um lado, a necessidade da instituição, da escola, de manter o valor da sua receita, de modo a manter os seus custos, manter as suas atividades funcionando. E, de outro lado, a condição das famílias de efetuar o pagamento que a escola estabelecer nesse período. Nesta escola, o acréscimo da mensalidade vai ser de 9%. Para facilitar, ela oferece várias condições de pagamento. Nós oferecemos para os nossos pais, dos alunos, três opções de pagamento. Uma delas, em que eles pagam a primeira parcela com o mesmo valor de 2014. Uma segunda opção, que eles pagam em duas vezes com o valor de 2015, mas com desconto de 5%. E a terceira, em que eles pagam já com o valor cheio de 2015. Mas a despesa não é apenas com a mensalidade. Material didático, lanche e transporte também entram na soma do fim do mês. O que pode, inclusive, comprometer a qualidade de ensino do aluno. A mãe do Felipe gasta por mês R$ 250,00 de mensalidade, R$ 120,00 de lanche e mais R$ 100,00 de transporte. Por isso, o aumento preocupa. Se, de repente, a escola ou a pessoa que a gente está pagando, ela não informa que vai ter esse aumento, ou é um aumento abusivo, então isso vai, com certeza, não só nos prejudicar, como nossos filhos, porque a gente acaba tendo que tirar eles de uma boa escola, para colocar numa escola que não tem qualidade de ensino, por causa dos preços abusivos. E ainda tem as atividades complementares. Tem o custo do esporte, de língua estrangeira. Hoje você percebe que cada vez mais as crianças também pedem e necessitam. O ideal é fazer os cálculos para não se endividar, explica o economista. Ao mesmo tempo que aumenta o custo do empresário, dono da escola, o salário dos pais geralmente também sofre um aumento. O que você tem que pesar é justamente se o seu aumento acompanhou o aumento da mensalidade para saber se ela está dentro da sua capacidade financeira. O aumento é sentido no bolso, mas se o ensino é de qualidade, vale a pena tanto esforço. Hoje é dia da merenda escolar. Incentivar o consumo de legumes e verduras tem sido prioridade nas séries iniciais. A criançada tem gostado. Feijão, arroz, macarrão, picadinho de carne, verduras e legumes, frutas e suco de laranja. E para completar, a mesa, as crianças. Nesta creche na Zona Oeste de Manaus, o cardápio é variado e acompanhado por um nutricionista. São pelo menos cinco refeições por dia. Nós procuramos manter todas as alimentações que é necessária, né? Do café da manhã, o lanche, o almoço, contendo carboidrato, massa, vitaminas. Tudo a gente procura colocar no cardápio. E antes deles saírem, também eles têm um lanche para eles fazerem na saída, já que também saírem alimentados. Algumas precisam de ajuda dos professores na hora do almoço. Outras conseguem sozinhas comer alimentos que muitos adultos não gostam. Há quem diga que crianças não gostam de verduras, legumes e feijão, por exemplo. Mas tudo é uma questão de incentivo e condicionar o paladar dos pequenos ao sabor dos alimentos. Este nutricionista diz que uma alimentação adequada nas idades iniciais pode evitar problemas de saúde, inclusive na fase adulta. A primeira coisa é a formação de hábito alimentar. A segunda, que se enfatiza, é a questão do peso saudável. E naturalmente, essas crianças terão a possibilidade de não desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, que nós chamamos de diabetes, hipertensão, dislipidemias, que é o colesterol descontrolado. E se o lanche for preparado em casa, os pais precisam ter muito cuidado. É vital que os pais evitem o envio de bombons, biscoitos recheados, militos e passem a contribuir de forma saudável, com fornecimento de frutas, sanduíche natural, um suco. Alimentos saudáveis, saborosos e bem preparados, seja na escola ou no dia a dia, em casa ou na rua. O importante é cuidar da saúde, em qualquer fase da vida. O que mais está gostoso aqui? O que você mais gosta daqui da comida? Feijão? O que tem aqui que é mais gostoso? Arroz. Arroz. Gostoso? Uma delícia! O Jornal em Tempo dessa terça-feira termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. E, claro, pode interagir conosco por meio do nosso número no WhatsApp. Muito obrigada pela sua audiência. Lembrando que essa semana toda o Jornal em Tempo está em novo horário, 10 para as 5 da tarde. Então, te espero amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho